Tem romance, tem atrapalhadas, tem até quem não gosta de nada disso E claro, tem as piadas de sempre Eu fico tão gato de roupa de banho É, eu só não disse que eram boas Desculpa o atraso, Mãe Lady Calma, gatinho, ainda não tá na hora Invasão Miraculosa Amanhã, 7 da manhã